Olha, esse assalto aconteceu ontem por volta das 17 horas nas proximidades do Santuário de São Benedito onde a vítima, um adolescente, teve o seu aparelho celular tomado de assalto e veja só a história, além do celular, o elemento também levou a sandália do adolescente e veja só essa história, o adolescente estava sentado quando o elemento chegou e perguntou pelas horas O rapaz, que horas são? O adolescente pegou o celular para dizer as horas ao meliante e ele tomou o seu celular de assalto e também, como eu falei agora há pouco, ainda levou o seu par de sandálias Foi, quando o menino chegou, que disse que tinha tomado o celular dele, aí eu fui, peguei o menino, botei na moto e comecei a rodear o mercado aí voltei, encontrei e falei para um amigo, para os amigos que estavam lá, que tinham tomado o celular do meu filho aí eles foram e mandaram eu ir de novo, vá, aí eu fui, tornei a rodear, rodeei, rodeei de umas seis horas até umas oito e meia da noite até que eu encontrei ele, aí eu cheguei e disse para os rapazes lá, meus amigos que estavam sentados lá e eles pegaram ele Pegaram ele? Pegaram, aí botaram dentro de uma railu Parece que ainda deram uma costa nele ainda? Deram assim, uma lapadinha nele, aí eles trouxeram ele para cá Está preso? Está preso O celular já apareceu? Não, o delegado foi atrás Mas parece que vai encontrar, né? Porque se o delegado foi atrás, eu acho que ele já deve ter dito aonde ele vendeu esse celular Espero, porque agora que foi pago duas prestações desse celular, e a sandália nenhuma ainda, né? E seu filho, como foi que ele ficou depois desse assalto? É, chegou chorando, desesperado, é muito ruim, já passei por isso aí também Eu creio que no dia das mães, no caso ontem foi o dia das mães, uma mãe recebeu a notícia dessa Saber que o filho acabou de ser assaltado, eu sei que é triste, né senhora? Não é coisa boa, porque mesmo que a gente vive numa violência que celular mesmo é para a gente estar usando só dentro de casa Porque a gente não pode ir lá na minha casa, ninguém sai nem na calçada com o celular É verdade que seu filho foi dizer as horas para esse alimento, ele se aproveitou da inocência do garoto para levar o celular? Pedi o celular, ainda disse, vire as costas e corra, me deu o celular e a sandália Seu filho notou se ele estava armado? Com a sacola na mão Ela não sabia o que era que tinha dentro? Ela não sabia, meu filho tem 15 anos e ele é maior de idade, ele não ia reagir, que foi bom, né? Ele não ter reagido Se, por acaso, alguém tiver com esse celular, qual o apelo que a senhora faz para a pessoa devolver o celular do seu filho? Que entregue mesmo, porque eu ainda vou pagar esse celular, né? E a sandália também Tá certo, olha, o delegado saiu agora há pouco, foi em uma diligência para ver se recupera o aparelho celular Mas com certeza uma hora dessa o elemento suspeito de ter tomado esse celular de assalto Já conversou com o delegado, já entregou onde está esse aparelho Então a gente continua aqui fazendo um apelo a você que de repente comprou esse aparelho celular É um celular que é oriundo de assalto, foi tomado de assalto por um elemento nas proximidades do Santuário de São Benedito Ontem por volta das 17 horas Então é bom que você entregue esse celular Mande um mototaxista deixar aqui na delegacia antes que você se complique com a justiça E responda pelo crime de receptação Tem também uma sandália que foi até segundo a mãe do garoto É uma sandália que custou caro para ela, inclusive ainda vai pagar a sandália Então devolva o celular e a sandália do adolescente Para que você também não venha a se complicar com a justiça E aí E aí